A Biblioteca! Eu vaguei por um bom tempo Por mundos e guerras Vínculos foram forjados e quebrados Há muito a aprender com essa jornada Se você tiver a força para isso Eu nasci em Draenor Quando a guerra eclodiu Meu povo, Osmok Natal Continuou em paz E... Despreparado E... A Bíblia 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 Hexar! Contra Neorox! Confie nos nossos métodos. Eles sempre funcionaram bem. A ascensão da Horda mudou tudo. Temos que escolher um lado. Meu próprio filho falando assim? Vou lhe ensinar uma lição. Quem dera a sua sabedoria fosse do tamanho da sua arrogância. É melhor você nem falar. É melhor você nem falar. Vem chocar! É melhor você nem falar. Não passou nem perto. É melhor você nem falar. A Horda é poderosa. Pode nos esmagar a qualquer momento, como esmagou os Drainês. Não nos fizermos silêncio. Somos meio ogros, meio orques. Os estrangeiros nunca nos aceitarão. Ainda sim. Temos que tentar. Nosso clã é pequeno. E temos poucos danhados. As montanhas nos ocultam. Essa proteção basta. Você pensa como eles? Não foi assim que você foi criado. Você pensa como eles? Pouça minhas palavras. Pouça minhas palavras. Pouça minhas palavras. CMO É excelente. É linda. Por que pena perguntar essa vida? Seu怒 para cá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Consegui convencer meu clã a agir. Eu teria que confrontar a Horda sozinho. Caso eles dessem ouvidos, minha derrota não seria em vão. Hexar! Contra Mão Negra! Chefe guerreiro Mão Negra, me concede um instante do seu tempo? Palavras são fracas. Tem que lutar para ser ouvido. Então lutaremos. Você é um dos Mock Natal, não é? Sim, eu venho a sua presença em nome deles. Eu poderia destruir seu clã com um estalo de dedos. Não faça isso. Poupe meu clã. Não quero fazer isso. Mas parei. Quem dá? Na guerra, vale tudo, garoto. Os Orques fizeram muitos sacrifícios. Eu sei. Mas meu povo não suportaria isso. Se me derrotar, eu vou pensar. Impede. Quem dera a sua sabedoria fosse do tamanho da sua arrogância. Ah! Mais palavras, garoto. Saudações. Ah! Mais palavras, garoto. Saudações. E aí. O que é isso? O que é isso? Não quero fazer isso! Mas parei! Não passou nem perto! Ha! Mais palavras, garoto! Eu tenho o poder de arma! Você luta bem para alguém do seu povo! Preciso de caminhões como você! Veja a sua gente! Vamos para você! Que tudo isso! Vai! Tem! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 magnífica. Eu vou domar você, mesmo que leve tempo. Você é o primeiro ser civilizado que vejo em muito tempo. Obrigado. Você luta porque tem medo. Eu também. Obrigado. 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 Seria melhor sermos amigos. Eu não tenho mais ninguém. Calma... Calma... ... Fim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Essa vai ser sinistra. Tchau. 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 Seria melhor sermos amigos. Eu não tenho mais ninguém. 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 Eu vou ajudar o máximo que eu puder. Não passou nem perto. Está feito. Habitantes da superfície são tão estranhos. Em frente, minha tempestade. Obrigado. Vou caçar você. Habitantes da superfície são tão estranhos. Espero que você confie em mim. Dral confia. Isso basta. Aferobatrelas. Nossa futura paz depende do que encontrarmos aqui. É bem preocupante. A paz é sempre frágil. É. É. Apera. Apera. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não somos tão diferentes assim. Acho que nossos povos querem as mesmas coisas. É por isso que nos confrontamos. Eu sou a tempestade da sua destruição! A CIDADE NO BRASIL 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 Senhora Jaina? É você? Eu conheço aquele soldado. Acho que sei o que aconteceu aqui. Como assim? Eu explico mais tarde. Nós retomaremos nossas terras! A CIDADE NO BRASIL 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 O nível aqui é alto demais pra você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós já controlamos o mundo no passado e vamos controlar de novo A CIDADE NO BRASIL 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 Temos que expulsar essas criaturas Só então descobriremos o que de fato aconteceu aqui Os mares são nossos Eu vou ajudar o máximo que eu puder Sobrecarregado e pronto para lutar Espero que você confie em mim DRAW CONFIA DRAW CONFIA Isso aqui é bem preocupante A paz é sempre frágil Eu sou a tempestade da sua destruição Eu vou lhe mostrar. Mostrar quem vai dar um banho! Estou soltando os cachorros! Estou soltando os cachorros! Não somos tão diferentes assim. Acho que nossos povos querem as mesmas coisas. É por isso que nos confrontamos. Estou soltando os cachorros! Senhora Jaina! É você? Eu conheço aquele soldado. Acho que sei o que aconteceu aqui. Como assim? Eu explico mais tarde. Beba comigo, camarada! Estou soltando os cachorros! Estou soltando os cachorros! Por nascer! Intentador os cachorros! Obrigada! O que é isso? Nós retomaremos nossas terras Nós retomaremos nossas terras As Nagas se foram, mas quem eram os humanos que nos atacaram? Ah, Jaina, finalmente encontrei você Pai, eu sabia que isso era coisa sua Você tem que entender, a Horda não é mais nossa inimiga Quanta ingenuidade, querida Saia da frente, há um esterninho por fazer Hexar, corra! Graças a Jaina, eu escapei Mas, a guerra estava no nosso encalço E estávamos em desvantagem O chefe guerreiro Trau sabia que precisava de aliados Ele me mandou resgatar um jovem Taurin dos Centauros Na esperança de que os Taurins viessem para o nosso lado Hexar, contra furais! Hexar, contra furais! Fiquei dele arrasado! Libertem ele agora! O Tauron é nosso, tolo! Meu pai sabe que eu estou aqui! Você precisa me levar até ele! Eu prometo, Bane! Isso só vai terminar com você numa jaula, meio orque! Criaturas selvagens não podem ficar no viveiro! Música 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 Esse lacanho já atacou Música Siga o cara Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ataquem o puto fraco deles. Tchau, tchau, tchau. Você é o campeão da horda. Ou nossa vitória virá pelas suas mãos ou não virá. O interno está pronto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 No! Sangue e Saki! Ha Ha! Aliste-se hoje mesmo! Vocês nunca saberão o que é defender sua terra natal! Seus seres queridos! Vocês abandonaram seu mundo para destruir o nosso! A Mãe Terra está forte! Estamos com você, Reza! Avante! Lotar o Garth! Pela Horda! Furtura o Garth! A Mãe Terra está forte! 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 Camargo! Bem Jogado! Eu não sei como minha filha aguenta você... Mabuloso Eu não sei como minha filha aguenta você... Não Posso fazer isso! Eu rouge sozinho... Você nos salvou, Hexar. Jamais poderei retribuir a altura. Vai ficar conosco? Meu lugar é a natureza. Em meio às feras e aos elementos da terra. Mas eu sempre estarei presente quando você precisar, irmão. Com o passar do tempo, meu coração sentia falta da minha terra natal. Com o portal negro restaurado, eu podia voltar. Quando finalmente encontrei meu povo, a cena era o que eu temia. Ele estava sendo atacado pelos ogros Mário Sangrento e o líder deles, um gron gigante. Eu daria todos os meus anos de luta para salvá-los. Hexar contra Gorgoron. Quem perturba Gorgoron? Eu sou Hexar, campeão da Horda, filho de Mok-Natal. Você é pequeno demais para ser um campeão. Novo com o passeio. Não há como argumentar com uma criatura dessas. Vou caçar você! O que me diz? Me não gosta de armadilha! É como lutar contra uma montanha! Você pode se inscrever na canal! O que vocês estão assistindo? Não, eu não gosto! Você pode gravar você! A gente posso me estirar o abato na tela. O que é isso? Desculpa! Ele vai começar a mais. Qual é você? A CIDADE NO BRASIL 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 Destra! Mogru! Mogru mata! Eu caço sozinho! Afeito! 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 Oh, mas esta! Afeito! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu caço sozinho. Eu caço sozinho. Criadorinhas não incomodam, Grande Guglum. Guglum. Tchau. 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 Não há como argumentar com uma criatura dessas. Tchau. 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 É como lutar contra uma montanha. É como lutar contra uma montanha. É como lutar contra uma montanha. Estas montanhas são do malho sangrento. Precisa do banho? Seu sangue fraco! Você é cheiro de ogro, mas pequeno feito work. Eu sou muitas coisas. Seu sangue fraco! Atrasa! Ocruz! Destra! Ocruz! Confirmata! Destra! 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 Desculpa! Obrigado! Ocruz! De que me tens? Estas montanhas são do malho sangrento. Desculpa! Opa! Precisa do banho! Desculpa! 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 No! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois que o gigante sucumbiu, meu banimento acabou. Meu povo me recebeu de volta, menos o meu pai. Mas lhe darei tempo. Ao longo dos anos, eu aprendi que nada é mais importante do que a jornada que fazemos no coração. Desde que sejamos selvagens e livres, encontraremos nosso caminho. Música 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 Música